Bom dia, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Sérgio Carro, eu sou doutorando em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, pela UJA. A minha orientadora é Eliane Robert Moraes. E a minha pesquisa relacionada a gênero gira em torno da produção esquecida da jornalista intelectual feminista e escritora, poetisa também, Silvia Serafim. Silvia Serafim foi uma intelectual, primeira mulher, primeira escritora mulher na Academia Fluminense de Letras aqui no Rio de Janeiro. Ela mora no Rio. Teve uma relevância jornalística principalmente, mas também publicou dois livros de poemas e um livro de manual de civilidade. Ali no fim da Belle Epoque, na pré-revolução de 30. O que acontece é que no dia 25 de dezembro de 1929, o jornal A Crítica da Família de Nelson Rodrigues publica uma matéria de capa trazendo um suposto adultério que ela estaria cometendo, a despeito do fato de que ela era, na verdade, divorciada. A partir daí, Silvia invadiu a redação. Aliás, invadiu é um verbo forte. Ela entrou na redação, pediu para falar com Mário Rodrigues, Mário não estava, pediu para falar com Mário Filho, que também não estava. Então, ela foi falar no gabinete com Roberto Rodrigues. Era o filho preferido, segundo as palavras do próprio Mário Rodrigues, e havia ilustrado a matéria de capa no dia. Não se sabe exatamente o que eles conversaram, o que eles falaram ali dentro. O fato é que Silvia atira na barriga de Roberto e ele vem a falecer três dias depois. Cerca de dois meses depois, Mário Rodrigues morre em decorrência da depressão gerada pela morte do filho. A partir daí, ela é completamente esquecida como jornalista, como intelectual, como poetisa, e passa a ser lembrada sempre como assassina. Principalmente depois que Nelson Rodrigues se torna famoso e canoniza a sua versão da história. com algumas meias-verdades, parcialmente verdadeiras, algumas meias-verdades, alguns exageros, e bem no estilo rodriguiano, da prosa rodriguiana. Então, o que acontece, o que se segue ao crime é uma divisão política muito forte entre grupos conservadores e reacionários e grupos progressistas e feministas, a despeito da própria Silvia, que acaba sofrendo uma desumanização de ambos os lados, de certa forma, mas principalmente, claro, por parte das conservadoras e reacionários. Aliados com o jornal, a crítica a uma publicação de matérias como uma que... É como se, na verdade, o crime de Silvia fosse menos o assassinato em si, e mais o fato de eu ter sido uma jornalista, uma escritora feminista, ali em 1929. Tanto que uma das matérias do jornal da crítica... Minto, perdão. Uma das matérias da noite, da família Marinho, que escreveu algumas matérias, alguns editoriais apoiando a crítica, traz o assassinato em menção apenas no quarto parágrafo. Os três parágrafos anteriores não são mal da ideia da mulher no lar, da ideia do gênero, da ideia da participação feminina, do crime de ser uma jornalista mulher. Inclusive, é um argumento que é utilizado pelo advogado de acusação, que chega a dizer que, na verdade, o seu crime teria sido trocar a condição de anjo do lar pela profissão degenerada de jornalista. Enfim, há muito o que se falar sobre essa história, eu poderia aqui falar sobre a produção dela, que é o que eu, de fato, trabalho, produzo um resgate dessa produção, essa produção jornalística, eu escrevi sobre um trabalho intelectual feminino, sobre feminismo, sobre comunismo, em 1929, sobre direitos trabalhistas, o que eu estou atingindo o Estado Novo. Então, eu poderia falar, há muito o que se falar sobre isso, na tentativa de resumir um vídeo por cinco minutos, acaba ficando um pouco corrido. O trabalho, assim, conta no processo de coleta de dados, deve sair em breve, estão começando a sair algumas publicações, deve sair em breve algo na revista Piauí, que eu estou escrevendo, modificando, acredito que deve sair, talvez, em abril. Então, estou num processo de coleta, mas já escrevendo, rabiscando e publicando algumas coisas sobre o tema. E é isso, é o que devo fazer com o tempo.